Saudações amigos! Bom, pessoal, hoje os desenhos foram feitos pelo Thiago Henrique com seu Larvitar. Muito legal, valeu aí Thiago por enviar o seu desenho. Depois, saca só o que o Rian Lobo fez. Ele desenhou um pângoro e aí deu uma pintada de preto e branco e ficou muito legal. Valeu aí, Rian. Em seguida, o Kaique Alexander desenhou o Kecleon, o Camaleão e o Kyogre. Eu acho que o Camaleão está capturando um Kyogre. Acredito eu. Valeu aí, Kaique. E depois, o Eric Pinheiro desenhou um Cyndaquil, que é um dos meus pokémons favoritos de Jotô. E deu uma contornada nele ali e ficou incrível. Valeu aí, Eric. Muito obrigado por enviar seu desenho também. Depois, o Joroel Barbosa desenhou essa Florgas e saca só. Ele coloriu ela e ficou muito bonita. Valeu aí, Joroel. E por fim, o Pedro Ferreira desenhou o Artortle, o Umbreon e o Kyogre, além do Kecleon, que são meus pokémons favoritos. E também o Camaleão ali, mandando um paz e amor super irado. Valeu aí, Pedro. Muito obrigado pelo desenho. Gostei bastante. E se você quiser enviar o seu desenho para o canal do Camaleão, para aparecer aqui nas Gameplays, É só você ir lá na minha page do Facebook e enviar para mim o seu desenho, ok? Lembrando que eu vou colocando os desenhos aqui por ordem do que eu vou recebendo. Então, pode ser que demore um pouquinho para o seu desenho acabar aparecendo. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vamos começar a Gameplay de hoje. Saudações, amigas! Camaleão aqui e o Lucas também, hein? E aí, galera do YouTube, beleza? Beleza! Beleza! Pessoal, hoje a gente está gravando de madrugada de novo e espero que seja a última vez. Sim, amanhã o Tiffany vai... É, amanhã o negócio vai pegar pesado. É, amanhã o bicho pega novamente. Acabou férias. Acabou férias, acabou férias. Mas enfim, tudo bem. Ah, o carnaval está aí. As férias logo, logo voltam. É, pseudo férias. Pseudo férias. Pessoal, a pergunta é do Guilherme Moraes? Sim, Guilherme Moraes. A pergunta de hoje foi feita pelo Guilherme Moraes e ele perguntou o seguinte. Qual Pokémon você gostaria que ganhasse uma Mega Evolução e por quê? Mais tarde eu respondo. Se o Luca quiser responder mais tarde, eu agora também... É, eu vou pensar um pouquinho. Tá bom. Bom, vamos voltar para aquela rota da Bianca? Eu estou nela já. Estou fazendo uma batalha. Eu já estou indo para lá? Eu fui recuperar meus Pokémon? Cozinheira Metacola. Ah, já estou falando com ela já. Aqui nessa cozinheira não é onde... Ah não, acho que é outro lugar que pega o negócio... Um Rotom, não é? Não, mas eu acho que é só pós-game. É? Galera, se for aqui, avisem que a gente volta. Sim, mas eu acho que é só em outro... Não é bem nessa aqui, é outro trailer desses. Eu acho que no pós-game tem outro trailer. É. Com quase certeza. Ah, Burmy, que legal. Eu gosto de Burmy, galera. Me julguem. Me julguem. Ah, é legal. Ele tem voceiro diferenciado. Aliás, você viu o Chandelure? Vi. Achei muito massa ele batendo com as partes lá. Sim. Muito legal. Eu não gostei muito da voz dele. Eu achei estranho, mas o resto ele está perfeito. Está muito legal. Foi. Eu acho que quando lançaram o Chandelure, eu vi assim. Gostei dele por ser Chandelure, mas... Como que eles vão encaixar? O que é que nessa... Ah, mas encaixaram bem até. Ele é bem flexível com aqueles negócios dele lá. Foi. Achei interessante. Uhum. Super maneiro. Eu acho que esse povo da motinha não me deixa passar. Eu acho que vai ser para o outro lado. Sim. Aliás, eu estava vendo um negócio agora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve alguma experiência sobrenatural? Você tem certeza que quer conversar disso agora? Eu tenho. Não, não, cara. É porque... Agora é sério. A gente conversa muito a uma de cima e eu pensei que isso não. É porque... Eu sou meio... Eu vejo uns trecos frágil. Ah, é? Olha, gente. Eu acho que não é nessa rota aqui. Não, Lucas. Mas como assim você vê? Você vê meio médium mesmo? É. Tipo, não é nítido e tal, não. Mas dependendo da pessoa, eu consigo ver tipo uma aura ou fraga. Positivo ou negativo? Escuro ou não? E eu já vi gente assim... Que eu sei que não está aí, fraga. Tá, você acabou de contar a sua experiência sobrenatural. Olha aí como foi fácil. É, mas é porque eu não gosto muito de fazer. Você acabou me contando. Meio que isso, fraga. Tudo bem, então. Pessoal, acabamos de descobrir que o Bifano era médium. Eu não sabia disso. Legal. Pois é, muito agradável. Mas enfim... Muito agradável. Muito agradável. E você, que é obrigado. Eu não gosto de falar do trem, pô. Ué, eu estava vendo uns negócios aqui. Na verdade, eu estava vendo em uma reportagem. Está ligado aqueles tsunamis que rolaram lá no Japão? Em 2011. Aí eu estava vendo que alguns taxistas relatam que, tipo... Acabou encontrando fantasmas. De pessoas daquele acidente lá. Acidente, né? Daquele do tsunami. Nossa, você tem isso? Sim. Só que, tipo assim, eles encaram numa boa. Pelo menos os que está valendo, assim. Eles veem mais como uma honra do que, tipo, um negócio assustador, sabe? Tipo, japonês, né? Você, eu devia ser japonês, então. Porque eu não vejo assim. É. Ou tu acha que vai ser para o outro lado, velho. Eu também acho que vai ser para o outro lado. Então, mas a gente já veio aqui e já explora um pouquinho. Nossa, a Gotorita me matou. Deixa eu ver se eu tenho outro Pokémon bom para bater de frente de cara. Eu vou treinar um pouquinho a peperona. Eu acho que o cara vai fazer um combate triplo comigo aqui, velho. É isso mesmo. Galera, a batalha é tripla. Olha, quem faz isso? O motoqueiro. Ou o Ghost Rider, velho. Vou tentar daqui a pouco. Deixa eu só dar um Dragon Pulse. Nossa, eu estou lascado. Cloyster, uma Knight, que lava na batalha tripla. Jesus. Ah, mas eu não tive nada tão assim, não. Tipo, eu sempre fui mais neutro. Eu tive algumas experiências. Mas nada, tipo assim, 100% físico. Onde eu pudesse realmente ver, sabe? A não ser algumas coisas mais ou menos assim, tipo... O que eu posso dizer? Ah, eu já vi como se fosse... Tipo aquele cara da paralisia do sono. Quando você veja aquele vulto preto do seu lado. Não, eu não quero falar desse trem, não. É tipo isso que eu vejo. Eu tenho que atender daqui a pouco. Eu tenho que acordar. Ou é só falar com o motoqueiro. Ou eu tenho que passar na frente dele. Porque aqui eu passei na frente e ninguém quer fazer nada. Tem que conversar com o motoqueiro. Tá. Eu tô muito mal aqui no meu quarto agora. Muito bom. Gente, vamos acessar o Bifano. Brincadeira. É, né? Tá, vamos falar de coisas... Ah, o motoqueiro foi comigo sozinho, velho. E ele fez batalha... Rotation? É, Rotation. É, a minha foi triple. Às vezes é... Vai da... Vai da... Versão. Mas o meu foi sozinho também. Só é triple battle. Aham. Ainda bem que o meu foi Rotation. Rotation demora... Ah, Rotation demora pra caramba. Nossa, ele usou... Enxal, Tentacool e Luxio. Great. O que? Matando o Manate. Já vou acabar com o Manate. Isso, galera. Boa time. É, não tirei nada do Shadow Punch. Boa time. Bom que meus bichos estão pôr. Eu vou meter um Curse, na moral. Sente esse Curse aí, meu filho. Vai escraça, viu? De papo. Ah, e você ganha do motoqueiro, parece que vai fazer alguma coisa de... Ah, abriu a rota. Ah, abriu? É. Mas será que a gente não tem que ir pra outra rota, não? Eu tô achando que a gente tem que ir pra outra rota, velho. Tem que ter feito? Depois voltar aqui. Aham. Ué, meu cara abriu a rota. É, mas depois já tá aberta, né? Qualquer coisa, nós voltamos. Tem um carinho aqui, ó. Ponte não sei o que é lá. Na ponte aqui, se achar aqueles bichinhos... Ah, ele vai falar aqui, ó. Ah, agora tem que achar aqueles bichinhos que aparecem na ponte. E o tema de hoje é livre, né? Sim, o tema de hoje é livre. Não, tomara que eu ache um bichinho na ponte, né? Porque... Cadê? Bichinho na ponte. Não sai da ponte sem achar ninguém, não. Ponte, 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 ponte. É bom que eu posso fazer a hora enquanto você tá aí, né? Ponte, 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 ponte. Eu tô aqui girando igual um louco. Eu não, né? Tô... O outro que tá. Pô, não tá achando ninguém na ponte. Eu gosto assim, senhor. Ponte ruim. Ponte fantasma. Ah, você que tá puxando o assunto que eu tô falando. Papo ruim. Papo ruim. Galera, não assistam esse vídeo. Papo errado. Papo muito errado pro horário. Velho, olha aí que eu converso bastante com você durante o dia. Eu não sabia disso. Pois é. Tô com o Kunamo. Você podia ter me falado. Ah, bichinho na ponte? É, tem. Achei bichinho na ponte. Quero, cara. Bom, explaude, que fácil. Cara, eu acho que... Sei lá se a gente tem que ir pra ponte, velho. Tipo, os bichinhos da ponte estão falando aquelas sombras. Tem um evento aqui que tem uma Cressélia, né? Não sei se é nessa ponte. Eu não sei se é nessa. Cara, eu não tô vendo nenhuma sombra na minha ponte. Eu acho que tem que voltar, Lucas, na moral. Meu custo é? A gente volta. A gente volta. A gente volta lá também tem treino. A gente treina lá e pode capturar o bichinho no mato lá. Sim, let's go voltar, porque... Sim, só matar o expal, acho que vai dar um XP bom. Sai e ter a gravidade. Ah, eu não achei nenhum bicho aqui. Poxa. E eu não vou capturar o expal, não. Já tenho lá, Andrade. Deixa eu dar a volta. Ah, vai ser mesmo. Misty, tem que upar você. Você tem que ficar bruto. Pronto. Rota 16. Eu acho que é aqui primeiro. Aí depois sim a gente vai pra lá. Aqui tem uma rotinha, tranquila, marota. É, bom que tem mato aí, né? Tem mato? A gente já ganhou cut, né? Acho que nem um pokémon meu tem cut. É, eu vou fazer o contrário de todas as pessoas do mundo. Meu Charizard vai ser meu HM Slayer. Me julguem. Me julguem. Tá. Me julguem lindamente. Cara, eu vou colocar no Rodebaran, porque... Você é de cut aí? Preciso. Nem sei porque eu coloquei no lugar de pound, mas... Enfim. Ah, Jingle, Gatinho. Ah, mas até que faz sentido. Ah, o guardinho dele vai lutar comigo. Ufa. Hillball. Legal. Deixa eu ver o que tem mais pra cá. Vamos lá que eu acho que o... Ah, tem um buraco aqui, ó. Pra ir pra algum lugar. É? Uhum. Massa. Encontrei alguém. Ah, eu não quero isso. O que é que você achou? Herdier. Herdier? Uhum. Primeiro que eu já tenho o Pérsia e eu não quero um cãozinho. NPC Pokémon? Não. Eu não fui lá ver. Ah, sim. Eu acho que esses NPCs desses buracos aí não mudaram. Au. Au. Nossa, que violência. Herdier. É um bichinho legal, né? Ah, eu vou correr, velho. Não dá pra correr. Ótimo. Nossa, o Herdier matando todo mundo aqui. Socorro. Aí, ó. Só porque você não gostou. Ele viu o seu Pérsia. Sim. Vamos ver de frente, Pérsia. Ah, legal. Nossa, mas tá... Nossa, tá muito roubado o... Os ataques dele com o do Pérsia. Aham. Eu queria o Pérsia ter uns ataques desses. Achei um matinho aqui. Vamos ver o que vai rolar nesse mapa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. No primeiro matinho eu achei um. Warren. Isso, Pérsia. Deixa eu ver o que eu vou achar aqui. Não vou querer Warren. Ah, não. Ó, eu não posso capturar porque eu já tenho um Nansleaf. Hahaha. Shiftry. Achei um Cidote. Ah, legal. Mas ele evolui pro Nansleaf. Ah, não faz sentido, né? Não faz sentido. Aí eu acho um Warren, ele me dá Hidroqueno. Certinho. Deixa eu lutar aqui com esse cara antes. Pra quê? Nossa, Grumble. Cara, fevereiro, hein? Fevereiro é o mês. Fevereiro é o mês. Mês de quê? Mês de tudo. Mês de que muitas coisas vão acontecer. Mês da Copag lembrar que a gente existe. É, também. Né? Né? Ô, precisa mesmo. Copag, cadê? Copag. Sorteio foi sucesso, cara. A sorteio foi sucesso. Quando é seu sorteio? O meu já foi dia 29. O meu é domingo que vem, eu acho. Eu vou entrar em contato hoje, segunda-feira, com a Copag, pra enviar os e-mailzinhos lá do pessoal. Eu também vou entrar. Caraca, eu vou morrer. Eu vou morrer total. Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa pelo... Pelo Persian. Eu acho que a gente não tem que ir lá pra cima, não, cara. Você entrou no buraco ali? Não. Tô no matinho de outro buraco. Depois do buraco? Ah, seu cara chato vai lutar aqui comigo. Mochileiro mala. É, eu tô lutando com o Mochileiro, ele usou um Grumble contra mim e eu não tenho nem chance contra ele. Deixa eu ver o que ele vai usar contra mim. Ele usou um Dunsparce. Deixa eu ver se eu posso usar Curse. Eu usei Curse e deixa eu ser feliz. É, vai, Dunsparce vai me cruxar. Vai, Persian, representa. Vai, Misty. Eu sei que Rage não vai tirar muito no começo, mas enfim. É, Rage é quanto mais se apanha, mais atirando. Uhum. Ah, mal, de Dunsparce. Chato. Nossa, que tonto. Dunsparce é um que precisava evoluir, né? Nem ter Mega, né? É verdade. Aliás, eu pego do dia, e aí? Cara, um Pokémon que eu gostaria de ver Mega evoluído, eu falo sempre aqui, eu gostaria de ver o Mr. Mime. Mr. Mime é um bichinho que merece. Não só ele, ah, Jimps também. Já que eles não evoluíram, né? Aham. Tem um matinho mexendo do meu lado. Ah, eu achei uma Merip, velho. Que ódio. Se for um Herdior não, vou capturar. Ah, é um Snubble. Snubble? Uhum. Daquele buraco? Não. No matinho? No matinho, aham. Ah, se eu achei uma Merip. Saco. Já tem o Laked? Cara, eu capturar o Snubble meio... Sei lá, mas... O Snubble, nesse jogo, ele ainda não é fada, né? Aham, se ele fosse fada, seria um tipo diferente. Ah, é. Se eu... Sua run também é cheia dos bichos normais, né? Sim, tem bastante. Ah, cara, eu não vou capturar o Snubble, não. Deixa eu ver no mato aqui. Eu já tô paralisado, tô todo ferrado aqui. Acho que eu nem vou conseguir sair da batalha também. Ah, beleza. Dentro do buraco já é outro lugar. É bosques perdidos. Ah, é? Tem matinho? É, tem matinho. Muito matinho. Eu vou esperar o Snubble me matar. Ah, meu Deus. Tem um lixeiro lá também que eu vou matar. Vai, 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 vai. Quase que eu mato. Não vou conseguir matar, eu acho. É bom porque no outro... No outro, meu matinho foi muito ruim pra mim, pô. Um Oren e uma Marip, tipo, em outras circunstâncias, eu ia ficar muito feliz. Essa Marip, se fosse no início do jogo lá... Se eu não tivesse o Paracian, talvez eu capturaria ou o Herder ou o Snubble, mas... A galera quer me trucidar aí, porque... Nossa, eu uso ataque de gelo, maldito. Mas é... Xaymin, Charizard... Só lamento. Solamente, só isso. É, não vou escutar vocês não, vocês me desculpem. Mas eu tô deixando até eles um pouquinho de lado. Deixa eu entrar aqui. Ah, se guarda que ela tá comigo agora. Eu não tinha lutado com ele antes. Mas vamos Vulpix. Explode morto. Agora eu vou com o mato aqui pra ver o que rola. Vou arriscar um High Jump Kick. Só pra... Opa, acertei. Acertei, acertei. Ah, Roxy, né? Tá ficando forte. Esse episódio tá sendo bom pra gente upar esses bichos, viu? Porque os bichos estão meio fracos. Meu Deus, agora o cara da bicicleta. Também que ele só tem um Pokémon. Graveler. Hum... Hum, tentador, hein? Mas ele tá usando o Graveler, eu não posso capturar. Ah... Ah, achei o Lillipup. Ai, velho, Lillipup. Tá tentador de eu pegar essa porcariazinha. Cara, você tem Pokémon normal? Não. Sei lá, é Pokémon normal? Eu fico meio assim. São poucos Pokémons normais que eu gosto. Poquecle, Cleopérsian. Não é muitos Pokémon normal. Tipo, seria legal e tal. Eu gosto de cachorro também, de fato. Mas... Matei. Resumindo, matei. Deixa eu... Ai, como eu queria poder capturar aqui. Ah... Não vou poder capturar. Vem o Indoran. Por que eu não vou poder capturar? Porque eu morri pro Snubble. Porque eu não ia capturar ele mesmo. E o cachorrinho saiu. Deixa eu entrar aqui dentro depois pra ver o que vai ter. Hum... Interessante esse lugar. Tem uma Pokébola aqui. Ultraball. Opa. É, eu peguei essa Ultraball também. Então, o primeiro bichinho do mar foi o Lillipop. Agora tem que achar o segundo bichinho do mar. Hum... Checa lá. Rezar muito pra ser um bichinho legal. Sheldon. Sheldon, nossa. Quem dera. Putz. Mas não foi pra mim achar. Foi NPC de novo. Nossa. Vamos lá. O segundo bichinho do mate é um... Você gosta do Sheldon? Gosto. Ninkada. Ai, meu Deus. Teoricamente, eu tenho que capturar Ninkada, mas... Então, sim. Mas você pode ter duas chances com ela, não? Que nível ela tá? 23. Acho que ela não coisa mais coisa. Evolui, ué. Não, mas ela... Dá pra fazer coisa ainda com ela? Acho que não. Como assim coisa? Fazer Sheldinja. Ou você vai virar geninjas de vez. Mas eu já tenho Scyther. Oh, meu Deus. Ah, é? Ah. Mé. Nossa, seria um bichinho muito legal. Pra início do jogo. Tô raiva. Pô, início do jogo, entre aspas, né? Indo pro quinto ginásio. É, pro bichinho. Se fosse o início do jogo, entende? No lugar do Scyther. Ah, sim. Se tiver que pegar essa Ninkada. Nossa, meu Charizard saindo da... Cara, que Sheldon maligno. Meu Charizard saindo da... Hill Ball tá muito gay. Ah, pessoal. Vou acelerar aqui, porque Deus me livre. Ah, só ficar sempre pra chegar bichinho nessa... 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 O ideal seria voltar pro centro Pokémon, viu? Porque morreu tudo. Cara, deixa eu só ver aqui. Ah, tem uma Pokébola aqui. Deixa eu ver. Bola rede, que eu já peguei a mãozinha. Cara, como que faz pra entrar naquele bagulho no meio das árvores que ela explicou na gameplay passado? Eu nem vi. É quando você vê uma árvore que tá meio colada uma na outra. Ah. Aí você entra. Aqui tem ela, inclusive. Lá em cima. Ah, achei. Será que tem um Pokémon aqui? Será que tem uma passagem de você entrar? Tem uma Pokébola aqui. É, ou tem Pokébola ou tem Pokémon. No caso do meu, não tem nada. Ah, meu Deus. O meu tinha uma raiz. O meu foi uma Pokéball. Pokéball mesmo? Item Pokéball? Uhum. Isso volta, sabe? Se a gente for lá naquele primeiro, que a gente tinha o Mentino, Sentino. Sim. É, pode ter outro bichinho lá agora. Ah, interessante. Ou item varia, de rota pra rota, ou item específico, né? Cara, eu tô muito fado. Nossa, achei uma Ux no mapa e eu não posso capturar. Ô, ódio. Ah. Pois é, não pode. É, porque acabou. Exceções. Sim. Já estão muitas exceções. Não podemos. Pois é. Cara, eu falei da Mega Evolução. Você falou da Mega Evolução? Sim, mas... Oh, é verdade, cara. Então, eu gostaria de ver os Starters lá que faltam ter Mega, né? Entretanto, tirando eles, eu vou pensar em bichinhos da 5ª Gen. E bichinhos da 5ª Gen, por bichinhos da 5ª Gen, um bichinho que eu gostaria de ter Mega, Mega, Druidgon, eu gostaria de ver Mega, Chandelure, eu gostaria de ver Mega, mas eu acho que ia ficar muito legal um Mega, se tivesse, seria o Electros. Ai, achei um Abissou. Você pode pegar? Posso. Pode? Posso, mas eu não sei se eu quero. Ah, mas é o segundo bichinho do mato. Não, é o primeiro. Ah, desde que você não achou ninguém, né? Por isso que eu falei que eu não sei se eu quero. Eu tô doendo pra esse coruco me matar e não mato. Cara, e agora? Ah, cara. Eu acho Abissou um bicho do caralho. Ele é, mas aí que tá. É o bicho que vai ficar preso nessa forma aí, né? Tem isso. Pois é. Deixa eu analisar de novo o que eu tenho. Eu não tô feliz com o Haunter. Não? Não. Não tô feliz com o Haunter. Vou ser muito sincero. Não tô. Você tá achando ele muito fraquinho, né? Tá, ele tá muito fraco. É. Então, você pode dar uma chance pro Abissou, né? Ou capturar o próximo. Aí vem uma coisa ruim. É, Abissou é legal. Você gosta. Teve quantos pokémons do Abissou? Você que não viu, pode ver. É. Sim, tem que Abissou. Teve quantos pokémons. Ai, me deu o taunt. Eu sou mexendo o Camaleão. Cara, eu vou tentar dar um dano nele aqui. Nossa, ele tem Whore of Time. Agora eu quero o Abissou. Eu acho que eu vi um Whore of Time ali. Sério? Aham. É que faz louco. É o brilho do terror, né? Nossa, ficou só com um tiquinho de HP. Deixa eu jogar uma Pokébola nele. Cara, eu queria jogar uma... Uma Primary Ball, mas eu não tenho. Nada, joga o... Eu vou jogar Net Ball. Pra ver se ele fica na Net Ball. Vai deixar ele na rede? Caiu na rede até... Não, ele não quis entrar na rede. Ou eu preciso morrer. Ah, ele ficou confuso. E ele tá só com um tiquinho de HP. Vixe, reza. Ah, não vou gastar outra bola nisso aqui. Ai, velho, que ódio. Ódio, ódio, ódio. Achei um Skreg no mato quando eu tava voltando. Aff. Captura, captura, captura. Aff, morreu já. Ah, morreu. Se bateu? Se bateu. Morreu? Morreu. Oi? Morreu. Ah, mas ele não consta, ele se suicidou, é. Você não foi ser que matou, né? Ah, mas agora eu achei um Zoro, ó. Achei um Zoro. O Zoroark, muito melhor. Ah, então pegue. É, que raiva. Eu que vi o Skreg, tô quase chorando. Nossa, que raiva. O Skreg encaixa direitinho no lugar do... Do... Do Chaiminho ali. Pessoal, vocês tão vendo como esse Hunter tá, né? Tipo, tá escrotíssimo. Não tem como. Nossa, Zoroark, hein? Os bichinhos dark mais legais que tem. Sim, só que eu tô pra morrer. Ah, e ilude ele aí. Igual ele tá te iludindo e vai. Aí que tá. Ele me deu um negócio pra dormir agora. Não, Close Combat, não. Você deu Close Combat? Ah, vai se ferrar. Ele deu Close Combat? Eu dei Close Combat nele e matei ele. Agora eu posso tentar mais uma vez, porque o Kozy se suicidou, mas mesmo assim... Agora é rezar, né? Pra ver um dos dois. Eu tenho que parar de segurar o espaço. Tem. Vai, vamos ver. Agora é a chance final. Ah, afim velho. O que que veio? Uma Clefairy. 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 Ai, o nosso... Não, gente, pode me apedrejar. Eu aceito. Perdi um Absol, perdi um Zoroark. Eu acho o seguinte, já teve tanta exceção pra mim que eu não importo. Só isso declarar. Clefairy, cara. Ah, vai te danar, velho. Mas, ó, convenhamos, né? Tipo, o Absol foi escroto. Eu ia capturar. Foi. Qualquer um dos dois, pô. Ah, eu queria o Scrag, velho. Que raiva. Scrag legal. O que foi isso? Ah. Cara, eu vou capturar Clefairy e capturar. Porque na Hill Ball eu vou capturar Clefairy. Pra cá eu não vou entrar. Meu Deus. Esse vai ser episódio de, tipo, treinando e reforçando. Treinando e falhando, né? É. Cara, e o pior é que ela vai me matar. Se eu não capturar, ela vai me matar. Vai, Clefairy. Você capturou uma Clefairy? Que tristeza. Capturei. Então é pra ir aqui pra... Ponte de Progresso. Então vamos pra Ponte de Progresso. Até bom que a gente descobre se você pode entrar cá ou não, né? Sim. Clefairy. Eu vou colocar o nome de... Ei, não funciona o elevador. Ou seja, a gente tá do lado certo. Beijo. Ok. Que nada que eu dou pra colocar Clefairy? Vou tentar achar o segundo bichinho lá na ponte. Ok. Tá bom. A gente tá precisando fortar e treinar os bichinhos mesmo. Os bichinhos tão muito fracos, viu? Sim. Concordo. Eu vou colocar... Enfim, mas o meu raciocínio é o seguinte. Eu tava querendo o Electros. Por quê? Porque eu tô doido que um bichinho com coio ganha habilidade simple. Então se esse bichinho ganhar uma habilidade simple, ele vai ficar muito OP. E eu acho o Electros do bichinho muito legal. Muito legal. Enfim. Apesar de evoluir de um esperma, mas é legal. Sim. Deixa eu ver. O que eu vou colocar, cara? Ah, eu vou colocar... Oh, Shine é exceção, né? Shine é exceção. Você achou Shine? Não. Morango. Moranguinho. Moranguinho não cabe, então tem que ser morango. Ah, velho. Genga rosa. Pink Genga. Pink Genga. Oh! Nem vi a sombrinha e achei bicho aqui. Sankerni. Ai, velho. Prefiro Sankerni do que... Do que... Do que Shine. Sério que você prefere? Prefiro. A gente pegou uma Sunstone, não pegou? Uhum. Ai, eu não sei se eu peguei a Sunstone, mas qualquer coisa eu vou falar. A gente pegou a TM, a HM Strength, pegou. Vem aqui, morango, você mesmo. Ai, ai, Extreme Speed. Olha as coisas que essa morango tem. Juro, vou ter uma Sunflora no time, cara. E eu vou ter uma Sunflora no time, quero nem saber. É, mas ainda estou um pouco indeciso. Ah, achei graça isso. Estava querendo um bichinho aí, ó. A gente não vou ter um bichinho mais dessa gente. Filha da mãe. Tem um bichinho bem avulso. Sunflora é avulso. Pessoa. Vai, Peperoni. Faz alguma coisa da vida. Peperoni é o gratinho? É. Ah, vou morrer, morri. Qual vai ser o apelido da Suncarn? Girassola. Girassola. Girafalas. É mulher. Girassola. What? Deitei. Mas, acho que... Sei lá, cara. Eu estou perdendo boas oportunidades de capturar Pokémon bom. Por verdadeiras burrices mesmo. Ah, que ódio. Girassola. Vou ver se eu peguei a Sunstone mesmo. Qualquer coisa eu vou lá capturar. E vai ser a primeira evolução aqui no jogo, né? Ah, é? Ninguém quis evoluir até agora. É mesmo. E eu preciso treinar o Magby, mas está tenso. Ah, eu vou treinar com essas duas aqui. Com esses dois, sei lá. O que é isso? Você acha que eu não peguei a pedrinha, não? Foi eu que peguei, não? Você está achando que você que pegou? Mas onde que era mesmo? Assista a gameplay do Camaleão e do Bifano. Que você vai saber. Eu não sei, velho. Sinceramente. Mas eu... O Chai Min já não queria usar. Agora que eu não vou usar mesmo. Donnie? Ah, que triste. Acho que é necessidade mesmo, inclusive. Uh, deitou. Vamos lá. Me julguem. Tá, Mui. Eu luto com você de novo. Meu Deus do céu. De novo? Essa Lavane aqui. Livane. Zwane. É, Livane é legal. Sai da frente. Desbatado. Olha, a Roxy quer aprender Close Combat. Finalmente. Aí, a Roxy agora caltei. Sim, só que eu não sei no lugar do que que eu coloco. Vou colocar no lugar de Toxic. Tem um item aqui. Bem da hora. Payback. Foi no lugar do Oishute Pool. Do High Jump Kick? É. Ah, mas o High Jump Kick está uma OP. É porque se falhar você morre. Se falhar, falhou, né? Fazer o que? Ai, ai. Gostei. Sun Kern. Aí sim. Deixa eu falar com o povo aqui pra ver se alguém tem alguma coisa pra me dar. A ponte também é conhecida como ponte do Charizard. Olha, você tem um Charizard na sua equipe. Ó, o cara assustou. Ai, como é legal. Pois é verdade. Sinal de agradecimento me deu um pau de cura. Ok, né? Ok, eu não sei o que acontece com qualquer vixinha. Ok, tô vazando, tô indo pro outro lado. Ó, encontrei uma pluma sem querer. Ai, ai. Pronto, cheguei na cidadezinha aqui de Feio. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho algum Pokémon na ponte, mas eu duvido muito, do jeito que eu sou azarado. Ó, achei Team Plasma. Oh, oh. Team Plasma velho e Team Plasma novo. Cara, por que que no meu não aparece nenhum Pokémon na ponte? Tem que fazer o que pra que esse Pokémon aparecer é aleatório? Que aleatório? Ali, 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 ali. Achei, achei, achei. Jesus chegou aqui pra me ajudar. Ai, como eu queria, mas eu não posso. Por que que você não pode? Essa ponte é outra roupa. Não, é que eu já tenho um de fogo. Vem um Slugma. Nossa. Até eu. Eu até matei. Ah, vou me resumir a ponte até eu achar o próximo. Vamos ver se vai vir um Slugma. É, eu cheguei na próxima cidade. Se tiver um mapa aqui, fica bem feliz. Aqui, 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 aqui. Ah, achei uma pena. É, mas calma, pode ir. Ah, tinha um ali. Ah, fi. Aqui, 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 aqui. Aê. Ah, credo. E aí? E aí? O que? Ah, velho. Chimeco. Chimeco. Não. É, não. Ah. Não vou nem te culpar. Não. Não quero Chimeco. Ah, eu queria achar um mapa aqui, alguma coisa, pra ver. Ah, ali já tá um monte de switch. Eu quero ver como vai ser meu time pra Liga, velho. Pois é, eu tô até... Por isso que eu tô evitando ficar trocando muitos bichos. É, porque eu, tipo assim, eu tenho altas opções, mas... Mas já tá definido. Eu não quero mais o Pudim aqui, não. O Hunter. Tadinho do Pudim. Vamos trocar o Pudim. E consegue só uma honra. Vamos começar. Sinceramente. Vamos mandar uma... Oh, tô lutando contra um Treinador Rude aqui. É um daqueles velhinhos do... Do Getz's. Ah, tô ligado. Acelera, acelera, acelera. O gameplay tá grande. Sininho, vai. Simples assim. Vai chamar de sininho? Sim. Sininho. Sin... Ni... Depois eu vou ver no gameplay. Onde você pegou a Sunstone pra evoluir a Suncarn. A girassola. Girassola. Ok. Driftval. Olha. Team Plasma. Tá bom. Sai daqui, Team Plasma. Que isso, Linune. Usando o Razor. Razor Wind. Aí, pesadão. Peraí que eu tinha que tocar uma bichinha. Nossa, o Jesus desapareceu na minha... Nossa, deu uma travada aqui no emulador. Por isso que ele desapareceu. Jesus do teleporte. Jesus é o Goku. Tem ginásio aqui, né? Tem ginásio. Ah, só que eu vou precisar treinar um pouco, velho. Nem tem condições. Eu também vou ter que treinar. Foi mais... Esse episódio foi bom pra gente treinar um bocadinho, viu? Ah, eu não treinei quase nada, pra ser sincero. Só um pouquinho. Ah, deu pra treinar um pouquinho. A Roxy treinou. A Roxy treinou. Eu não. Eu... Meus outros Pokémon, não. Mishy foi pro level 31. Nossa. Quem me dera o Magmi tá nesse lembro. Porque o Magmi é o seu novo inicial, né? Mas a Mishy tá... A Mishy tá bem discrepante do resto do time. O resto tá tipo 25, 24. O resto 20. Praga? Cara, meus Pokémon, pra você ter noção, ó. Agora o Roxy não sei. O Blaine 24. Pudim 20. O único que tá mais forte é o Adebaran, que tá 30. Peperoni 24. Morango 21. Que eu não vou usar morango também, né? Aham. Então... Tá complicada a minha situação ainda, velho. É. Assim, Charizard, o Sankerni mesmo. Mas sabe... Sei lá. Mas os outros quatro eu tô achando bem difícil de tirar. Às vezes dá vontade de tirar o Sankerni pra te falar a verdade. Ah, ele é legal. Ele é legal, tal. Mas precisa de item. Os bichinhos precisam de item, cara. Eu tô evitando muito. Você poderia cuidar desse Zorua? O cara tá me dando Zorua? Really? Ai, aonde? Cadê? Cadê? O velhinho. O velhinho. Que velhinho? Onde ele tá? Norte da cidade. Norte da cidade. Tem que ter espaço na parede. Tem que ter espaço na parede. Tem. Já vou largar o Sankerni lá, já. Vaza daqui. Será que ganha Zorua mesmo ou é outro bichinho? Acho que é outro. É outro? Ah, mas de qualquer forma eu acho que eu vou ficar com esse novo bichinho. Não, aí vem um negócio que não tem nada a ver, né? Ah, vai vir mais carpa dourada. Cara, eu vou colocar o pudim e já era. Desculpa, pessoal, mas essa é a verdade. O Charizard só não rodou ainda, galera. É porque tem Fly. E vai ganhar Cut, e vai ganhar Strength, e vai ganhar Rock Smash. Cara, que velho é esse que você tá falando? Ah, esse que tá com a Tim Plasma? É, você luta com ele. Aí ele vai te dar um bichinho depois. O que que veio pra você? Vou ver agora. Que vem o bichinho da Quinta Gen, que vem o bichinho da Quinta Gen. Você pode cuidar de Zorua? Sim, muito amava dessa parte. Crocana... Bifano ganhou um Zorua. Aí eu vou trocar o nome do Zorua e eu descobri que bichinho que é, né? Acho que sim. Ah, não. Não pude trocar o nome, não. Ganhei um Zorua mesmo. Não, mas você não viu o que que é? É um Zorua mesmo? Dei um Zorua. Porque eu lembro a gente tinha trocado Pokémon de NPC. Trocou, mas eu ganhei um Zorua. Que estranho. Zorua do N. É por isso. Tem uns bichinhos do N nesse jogo, né? O que você acha no meio dos negócios? Ah, é. Pode ser que seja isso. Zorua do N. Tchau pra vocês. Acabei de achar um bichinho pro meu lado. Pois é, cara. E aqui tá o negócio. Tipo, eu também queria um Zorua do N. Porque eu perdi o Zorua. Lega, Lula. Ah, tá. Sim, nós usamos os dois. Por que que eu fiz isso? Esses bichinhos do N podem evoluir? Eu tô achando que esses bichinhos do N não podem evoluir. Não. Acho que não. Não lembro. Ah, então. Acho que não lembro. Eu vou olhar isso pro próximo gameplay, mas... Porque se não puder evoluir, eu não vou querer, não. Cara, o que que eu fiz? Meu Deus, eu tô muito confuso, cara. No calor eu fico muito confuso. Porque eu sei que esses bichinhos do N tem um brilho diferente, né? E tal. Sim. Vou até mostrar pra galera, né? Enquanto você tá aí. Croconal me destruindo. A gente não finaliza os trecos. Eu vou mostrar pra galera. Ai, tem uma rota logo do lado. Hum... É a rota que tem derling. Que tem derling. Que não vai ter, né? É. Ah, velho. Vou tentar achar um bichinho nessa rota aqui enquanto você tá aí. Bedrill. Droga. Droga. Eu acho o bedrill legal também. Eu gosto demais, mas não, né? Vai se ferrar, palpitor. Certo. Vou mostrar pra vocês aqui, galera. O Zorua. O brilhozinho diferenciado dele. Vai de boa. Depois ele mata ele. Olha o brilhozinho do Zorua. Bem diferenciado. Porque ele é do N. Ele seria o... Todos os bichinhos que o N usou no Black 1 e White 1 aparecem nesse jogo no mapa. É muito legal. Tirando o Zorua. Sim, porque ele libertou, né? Sim. Zorua tem suicídio. O que que é isso? Sério, o que que é isso? Usei suicídio. Suicídio... O ataque diminuiu muito. O ataque especial do Bedrill diminuiu muito. E ele morreu. Ele se suicidou mesmo. Ele se suicidou em troca de diminuir o ataque especial do outro? É... Ataque e especial ataque. Que Zorua burro. What, velho? Tá, me dá o Zorua aí. Deixa eu usar o Dorito aqui. Nossa, esse Abdrui com o Piverdence na minha frente. Então aquela... Se ensino, me ensino. Que a gente achou deveria ser do N. Não, não tem disso. Pra não ter trocado. Não. Esses bichinhos do N são no mato mesmo. E tem o brilho especial. Você vai ver pelo brilho. Enfim, o meu tem uns ataques na hora da V também. Seu Zorua? Sim. Peguei o Zorua, mas... Se ele não evoluir, não tem sentido nenhum. Agora, se ele evoluir, você pode ficar. Onde tem rota que você falou? A esquerda. E a gente finaliza aqui e captura um bichinho. A esquerda. Que não vai ser Abdrui o Katamitucí. Essa aqui é a rota 6. Mas a gente não passou pela rota 6 lá em cima? Passou? Acho que não, né? A rota dos motoqueiros... Ah, não. Disfarce. Tô viajando. Segundo bichinho do mato é um... Porigón. Que desgraça. Ai, achei um coiso. Um Crowdown. Sério? Que massa. É de água aí, ó. Sim, eu tô pensando... Água e noturno. Água e noturno. Mas eu... Ai, eu vim aqui morrendo. Eu acho que é da hora. Evolução do Corpish, né? Eu não vou conseguir capturar. De qualquer forma. Eu não vou pegar esse Porygon, não. Vou ficar sem bichinho. De novo. Cara, por mais que eu que... Eu não vou conseguir capturar ele. Eu vim com todo mundo morto. O que pode me salvar é o Zoroaduane. É, só se ele usar o... Ó. Ah, não, velho. O Porygon usou o Dragontail. E aí? Aí já acaba a luta. Ó, o Crowdown se matou. O Crowdown se matou. Pois é, o Porygon fugiu da luta. E aí? O Porygon fugiu da luta. Só tô falando isso. O Porygon fugiu da luta. Que legal. Ah, não veio um Warren. Warren é legal. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver no Mote. Beleza. Não ia fazer diferença. Hype. Brine. Brine. Aff. Warren, você achou? Sim, Warren. Tá mais feliz do que eu com o Chrondaut? Eu... Não sei. Eu gosto de Chrondaut. Achei diferente. Nunca usei um in-game. Então, mas o Warren... Não vai dar certo isso aqui. Eu não vou pegar ele, não. De qualquer forma, você tem essa segunda opção, né? O outro servidor. Você se suicidou. Covet. Vou usar o Chedric. Já tô filhando pra uns level 1. Ah, velho. What the fuck? Eu vou sair. Deixa eu ver aqui. Cadê você? Pokémon Center. Jesus. Pokémon Center, Pokémon Center, Pokémon Center. Caralho, 42 minutos. Sim. Vamos capturar o Pokémon e vamos terminar. Pessoal, eu sei que a gente tá enrolando, mas eu quero capturar o Pokémon dali. Agora é a verdade, final. É, eu tô aqui. Matando os bichinhos dali. Ah. O que? Barbote. Barbote? Ah, velho. Pega. Sério. Vai virar o Wish Me Cash. É legal. Eu sei, mas... Você queria um bichinho de água. Veio três bichos de água. Tá, né? Pode ser. Se eu não matar, eu vou jogar fogo nele pra ele não morrer. É, joga fogo. Não joga grama, não. É igual aqueles cartunzinhos. Rodou na grama, deu e morreu. Eu queria achar, sabe o que eu queria achar mesmo? Um inicial. De qualquer região. De água? Não. Qualquer coisa. Eu achei o Totodai, matei ele. É, eu queria achar um inicial. Ah, velho. Morreu? Morreu com crítico. Ah, fi. Não é meu dia. Não é meu dia. Eu não vou pedir exceções. É, eu ia pedir também, não vou pedir não com ele. Ah, fi. Ah, fi. Mas é isso, pessoal. Ó, a gente vai continuar depois aqui, treinar mais, porque a gente tá fraco. E eu vou terminar com esses pokémon aqui, ó. Roxy, Blaine, Aldebaran e Peperoni. O Zorua não conta, porque eu não vou usar ele. Acho que ele não pode evoluir mesmo, então tanto faz. Galera, quem não conhece meu canal, hoje eu vou postar fanbox também, então curte lá. Curte lá. Então é isso aí, pessoal. É isso aí. O canal do Lucas tá na descrição do vídeo. Um abraço, pessoal. O fevereiro começou assim, meio estranho, mas vai melhorar. Too much estranho. Too much estranho. Enfim, um abraço, pessoal. Fui. Falou. Tranquilo.